Olá, eu sou Pipoca e seja bem-vindo a mais um InformaCirco. No vídeo de hoje eu decidi fazer mais um vídeo no estilo dossiê circense, que caso você não tenha visto os vídeos anteriores, eu vou deixar aqui na tela o link para uma playlist. E para mudar um pouco o foco do malabarismo, nesse vídeo eu decidi falar sobre os Alexis Brothers, uma dupla de mão a mão muito boa e que é referencial para várias outras duplas. Composta por Marco e Paulo Lourador, dois irmãos portugueses que são a terceira geração de uma família tradicional circense. Desde bem pequenos, os dois eram treinados pelo pai Alexandre Lourador, que também era conhecido como Alexis e que daí veio o nome da dupla. E nisso eles foram se apresentando em diversos locais, eventos e festivais construindo a sua carreira. Chegando a se apresentar e ganhar a medalha de ouro na primeira edição do Cirque de Demã, que caso você não conheça eu já fiz um vídeo sobre. Até que chegaram a se apresentar no Festival Internacional de Circo de Monte Carlo, onde um olheiro do Solé gostou do trabalho deles e decidiu contratá-los. Eles começaram apresentando seu número no Saltimbancos e depois migraram para o Mystery em Las Vegas. E até hoje eles continuam apresentando seu número dentro do Mystery, totalizando mais de 20 anos de carreira só dentro do Solé. E nos seus mais de 40 anos de carreira juntos, além das apresentações do Cirque de Solé, eles já fizeram várias participações em eventos de fisiculturismo. E isso se deve ao fato de eles conseguirem manter o incrível condicionamento que eles têm, mesmo com o passar dos anos. É impressionante que mesmo com 40 anos de carreira, o nível técnico e a força se mantenham tão bem. É realmente inspirador e impressionante você assistir um número que foi melhorado, aprimorado durante mais de 40 anos. Por conta do alto nível e da popularidade dentro do meio circense, eles acabaram virando uma grande referência de mão a mão. Mas por mais que muitos imitem diversos movimentos do número deles, eu nunca vi ninguém fazer nada igual. Especialmente um movimento que é marca registrada da dupla, onde o volante está fazendo parada de mão no pé do Porto, e o Porto deitado no chão consegue erguer as pernas. É um pouco complicado de descrever o movimento só com palavras, mas se você assistir o vídeo você vai saber do que eu estou falando. E bom, esse foi mais um doce circense. Eu vou deixar na descrição do vídeo e no post do meu site links de vários vídeos dos números deles. Se você tem alguma sugestão de algum outro artista que eu posso fazer dentro desse quadro, não esquece de comentar aqui embaixo. E se esse é o seu primeiro vídeo e você gostou desse formato, não esquece de se inscrever no canal. Toda terça-feira tem Indica Circo e toda quinta-feira tem Informa Circo. E além dos dois vídeos semanais, eu posto outros conteúdos nas minhas redes sociais, então é só seguir lá. Se você gostou do vídeo não esquece de curtir, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, que pra mim é muito importante. E é isso, até a próxima!